Eu tô sempre ativado aqui, nossa senhora É Moacir Luz, é Luscaro da Vila É o Zeca, é o Jorge Aratão Vamos lá, só vem assim, vai! Eu não sei se ela fez feitiço, macumba ou coisa assim Eu só sei que estou bem com ela, que a vida é melhor pra mim Eu deixei de ser pé de cana, eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo, sou bem visto por todo mundo Eu deixei de ser pé de cana, eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo, sou bem visto por todo mundo Na hora de trabalhar, levanto sem reclamar E antes do galo cantar, já vou À noite volto pro lar, pra tomar banho e jogar Só tomo uma no bar, bastou aranhar Provei pra você que eu não sou mais disso Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite à toa Não trai nem troco a minha patroa Provei pra você que eu não sou mais disso Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite à toa Não trai nem troco a minha patroa Eu não sei se ela fez feitiço, macumba ou coisa assim Eu só sei que estou bem com ela E a vida é melhor pra mim Eu deixei de ser pé de cana, eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo, sou bem visto por todo mundo Eu deixei de ser pé de cana, eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo, sou bem visto por todo mundo Pá papá paiarapá Pá papá paiarapá Pá papá paiarapá Papapapaiarapa 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 Gá, gá, gá Obrigado.